Mudar é difícil, não mudar é fatal. O que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido. E eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável, te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança. Tudo está envelhecendo, tudo está passando. Tudo aquilo que não está se expandindo, está encolhendo. Tudo aquilo que não está melhorando, está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Nesse momento, alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Tem duas opções. Enfrentar a mudança. Enfrentar o desafio e pensar. Esse ano eu consegui isso. Que bom. E agora? Ah, mas eu já falo inglês. Ótimo. Qual o passo seguinte? Eu já consegui a minha casa. Perfeito. Era esse o seu objetivo material? Qual é o passo seguinte nos outros objetivos? Não mudar é fatal. Protagonismo é quando eu entendo que a minha vida não mudou por causa dos astros. Não mudou porque Mercúrio estava retrógrado. Não mudou porque Saturno está sob meu signo. Mudou porque eu agi. Mudou porque eu fiz alguma coisa. Mudou porque Saturno está sob meu signo. Protagonismo é isso. Não é fácil. Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois, decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três, perfeito, definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar, sem cessar em nenhum momento, eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio, equilíbrio é fácil perceber quando está faltando, se vocês não trabalharem, perderão a família, se vocês só trabalharem, perderão a família também, equilíbrio é um diálogo constante, só que eu aprendi que mirando alto, as vezes a gente consegue um pouco menos, se você mirar baixo, você consegue ainda menos, mirem alto, não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco, não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco, mirem alto, mirem alto e busquem isso, eu quero ser o melhor vendedor do Brasil, simplesmente isso, se alguém, se alguém, acha que não pode, ache os instrumentos para poder, e aí um outro conselho importante, querem saber quando está dando certo, querem saber quando o projeto de vida de vocês, acertou no valor, são aqueles semi-amigos, semi-amigo é o inimigo que lhe abraça, chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, nossa você tem muita sorte, prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer, sorte é o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise, estamos em plena crise, só que há pessoas neste ano de crise, que perderam, outras se mantiveram, outras se mantiveram, e outras prosperaram, então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela, a crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros, há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo, é claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante, o que é crise, é quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim, só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional, todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol, pouquíssimas pessoas, sabem dirigir numa estrada com chuva, a noite esburacadas, a crise separa quem é bom, de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio, todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo, poucas pessoas são calmas em situação de estresse, todo professor é ótimo, se a turma for ótima, poucos professores são bons quando a turma é resistente, todo mundo pode vender para o cliente fácil, pouca gente pode vender para o cliente difícil, é o cliente difícil que separa o amador do profissional, o outro não precisa, importante, crises passam sempre, sem exceção, toda crise passa, mudar é difícil, não mudar é fatal.